Música Senhoras e deputadas, muito bom dia. Bom dia igualmente para os senhores deputados. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todas as senhoras, os senhores telespectadores da TVL, bem como os senhores e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesk. Havendo o quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E as senhoras e os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 21ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com a cópia, permanece como se encontra aprovado. Recebemos os seguintes expedientes. do excelentíssimo senhor deputado Bruno Souza e da deputada Luciane Carminati, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista outra agenda. Também levamos ao conhecimento de vossas excelências, que foi marcado para o próximo dia 25 de agosto, às 10 horas, a apresentação do relatório de gestão fiscal do 1º quadro de meste de 2021, que será feito pelo senhor secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Eli. Vamos, então, à pauta. Deputada, eminente deputada Ana Campagnolo, para efetuar o relatório e voto dos projetos em poder de vossa excelência. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas. Eu tenho vários projetos sob minha responsabilidade, mas serei sucinta justamente por causa do número deles. Começo com o projeto de lei 0200.7 de 2021, que autoriza a cessão do uso de imóvel no município de Curitibandos. A autoria do governo do Estado é um projeto muito comum, já os deputados conhecem como é o trâmite, e no que concerne aos pressupostos orçamentários e financeiros de observância dessa comissão. O nosso voto é pela aprovação. É pela aprovação o parecer e voto da eminente deputada Ana Campagnolo ao projeto de lei 0200.7 de 2021, que autoriza a cessão do uso de imóvel no município de Curitibandos. O autor da matéria é o governo do Estado. Em discussão, não havendo o que ele quer discutir, em votação. Senhor deputado, concorre, permanece como se encontra, aprovado. Com excelência, continua com a palavra. Sim, temos também o projeto de lei nº 209.5 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Apenas para os senhores conhecerem, é um projeto que dispõe acerca da disponibilização, por meio da rede pública estadual de saúde, de atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Nós estamos diligenciando esse projeto de lei à Casa Civil, Secretaria do Estado da Saúde, Instituto do Meio Ambiente e Conselho Regional de Medicina Veterinária. É pelo diligenciamento parecido à deputada Ana Campanholo ao projeto de lei nº 02.09.5 de 2021. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhor deputado, concorre, permanece como se encontra, aprovado. Pode falar, deputada Lúcia. Próximo projeto de lei nº 83.9 de 2019, de autoria da deputada Ada de Luca. Sucintamente, esse projeto autoriza o Poder Executivo a realizar gratuitamente cirurgia plástica reparadora de sequelas em mulheres vítimas de violência e adota outras providências. Todos nós sabemos que esse tipo de projeto autorizativo não deveria ter tramitado com sucesso pela Comissão de Constituição e Justiça, mas como não concerne a mim essa avaliação, eu apenas solicito diligência à Casa Civil, à Secretaria do Estado de Saúde e ao Conselho Regional de Medicina. Também é pelo diligenciamento, parecer e voto, deminente deputada Ana Campanholo, ao projeto de lei nº 0083.9 de 2019. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhor deputado, concorre, permanece como se encontra, aprovado. Por fim, projeto de lei 354.2 de 2020, de autoria do deputado Jair Mioto. Basicamente, o projeto instituiu a obrigatoriedade da realização do exame de teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção de atrofia muscular espinhal e outras providências. Nós solicitamos também diligência à Casa Civil e ao Conselho Regional de Medicina. É também pelo diligenciamento, parecer e voto, deminente deputada Ana Campanholo, ao projeto de lei 0354.2 de 2020. E a discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhor deputado, concorre, permanece como se encontra, aprovado. Senhor presidente, todos esses projetos eram bastante simples. Apenas esse próximo é um pouquinho mais demorado. É o número 250.6 de 2018, de autoria da deputada Ada De Luca, que institui a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups. No nosso relatório, que é bastante extenso, nós apresentamos as justificativas para termos apresentado uma emenda substitutiva global que não altera em quase nada o teor do projeto de lei da deputada, não muda seu mérito, apenas faz algumas adequações conforme uma diligência externa que fizemos à Comissão de Direito das Startups da OAB de Santa Catarina. Eles pontuaram três necessidades, principalmente. Então, em relação ao artigo primeiro do projeto, se constatou que o rol taxativo de atividades a serem desenvolvidas por startups poderia acabar limitando o escopo da norma e excluir empresas. Então, a OAB sugeriu que se adote como definição do que é uma startup aquelas que estão inseridas na LC 182 de 2021 do marco legal das startups. Uma adequação muito justa, meritória. Por fim, temos também a sugestão da previsão de isenção de taxas de registro e a disponibilização de recursos para startups e linhas de crédito destinadas a soluções inovadoras à semelhança do que é feito em nível federal. Então, diante dessas considerações, que são inspiradas na resposta da diligência da OAB, nós apresentamos uma emenda substitutiva global que tem cerca de cinco páginas e que os senhores podem avaliar com mais calma se necessitarem solicitar a vista. Terminou, deputada? Isso. Isso, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados. A deputada Ana Campanholo emite o seu parecer e voto ao projeto de lei 0250.6-2018. Ao projeto de lei de autoria, também deveria deputada Ada de Luca, que institui a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento dos startups no Estado de Santa Catarina. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o faz que é pela aprovação da matéria, no entanto, apresenta, nos termos do nosso regimento, emenda substitutiva global que vai em anexo. Eu coloco em discussão. Deputada Marlene Flinger. Eu quero pedir diligência, senhor presidente, para conhecer um pouco melhor... Vistas, aliás, desculpa. Vistas para conhecer melhor o projeto. Deputado Silvio, queria a palavra também. Deputado Silvio. Não. Vista em gabinete, deputada Marlene Flinger. A senhora ainda tem, deputada Ana Campagnolo? Não, encerrei. Apenas devolução sem manifestação do projeto da bancada do PT, que é o de número 2.3 de 2021. O projeto de lei 002.3 de 2021 também tem visto o deputado Bruno e é o relator deputado Júlio Garcia. Em razão da ausência do deputado Bruno, fica retirada de pauta. Pautada para a semana que vem. Deputado Geri Comper. Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Senhores e senhoras e deputados. Eu tenho dúvidas. Eu tenho uma medida provisória. As 243 barra 2021, que é a autoria do governo do Estado, trata da medida provisória número 243. barra 2021, que altera a lei número 17.939, de 4 de maio de 2020, para suspender a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidades, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense. A medida provisória e análise ampliou a vigência da lei alterada para 30 de setembro de 2021, em razão da continuidade do Estado de calamidade de saúde pública, impossibilitando, dessa forma, o seu cumprimento. Vamos ao voto. a esta Comissão de Finanças e Tributação, análise, o mérito e a conformação da medida provisória, a legislação orçamentária vigente. No mérito, eu entendo que essa prorrogação dos efeitos tem grande importância para o fim de se manter o repasse integral às unidades de saúde. Ante o exposto, atendo o que dispõe o artigo 316 do Rio Alesc, voto pela aprovação da medida provisória 243, barra 2021, nos termos do projeto de conversão em lei anexado, com a redação originalmente adotada pelo Poder Executivo. Senhores deputados, o deputado G.R. Comper, emirso o relatório e voto à medida provisória do número 00243, barra 2021, de autoria do Governo do Estado, que altera a emenda e o artigo 1º da Lei nº 17.939, de 2020, que suspende até 30 de junho de 2021, a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito das gestões estaduais e municipais, bem como da política hospitalar catarinense. Sua Excelência emite seu relatório e voto, que é pela aprovação, mas convertendo a medida provisória em projeto de lei na forma original. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, concorre, permaneça como se encontra aprovado. Deputado G.R. Que é o projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos, o número 0142.3, barra 2021. Trata-se de proposição legislativa de autoria parlamentar com o objeto de que os postos estaduais de distribuição de medicamentos devem realizar cadastros de celular de pacientes para previamente informar aos usuários sobre a disponibilidade dos medicamentos. Lida no expediente da sessão plenária, dia 28 de abril de 2021. Vamos ao voto. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários da proposição de competência dessa comissão, verifico que não afetará as despesas do Estado. Assim, voto pela aprovação e o prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0142.3, barra 2021, por entendê-lo adequado e compatível com as normas orçamentárias vigentes. É pela aprovação para o ser e voto do eminente deputado G.R. Comper ao projeto de lei 0142.3, barra 2021, de autoria do também eminente deputado Ismael dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizar em cadastro de celular de pacientes para previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de medicamento para a sua retirada. Em discussão, não havendo o que é que eles discutirem em votação. Senhor deputado, se concorre, permanece como se encontra aprovado. Deputado Silvio Drev, com a excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, tenho para relatar, senhor presidente. Bom, primeiro devo registrar que, a pedido da autora, deputada Luciana Carminati, estou retirando de pauta o projeto de lei 258.3 de 2021, que incluía os professores de... A excelência retira de pauta? Retirando de pauta. Retirado de pauta. A pedido da autora, inclusive. Perfeito. Pode continuar, deputado. O próximo, senhor presidente, é o número 103.721, de autoria da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre a inclusão dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, como grupo de prioridade no plano estadual de vacinação contra o Covid-19, no Estado de Santa Catarina, e o meu voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação, parecer e voto, do deputado Silvio Dret, com o projeto de lei 0103.7, barra 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre a inclusão dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, como grupo de prioridade no plano estadual de vacinação contra o vírus, o Covid-19, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo o que quer discutir, em votação, o senhor deputado concorre, permanece como se encontra aprovado. O próximo projeto é o 195.5, 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a prioridade da vacinação aos trabalhadores de supermercados, padarias, fruteiras, teleentregas, restaurantes e congêneres, farmácias, casas lotéricas, bancos e cooperativas de crédito. E o meu voto, senhor presidente, também é pela aprovação da matéria. Também é pela aprovação do projeto de lei 0195.5, barra 2021, o parecer do deputado Silvio Drevick. É o projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a prioridade da vacinação contra o Covid-19 aos trabalhadores de supermercados, padarias, fruteiras, teleentregas, restaurantes e congêneres, farmácias, casas lotéricas, bancos e cooperativas de crédito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o senhor deputado concorre, permanece como se encontra aprovado. Por último, senhor presidente, o PL 176.2, 2021, de autoria do deputado Ricardo Alba, que inclui os genitores, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual, como grupo prioritário na vacinação. Como não é diferente de outros projetos que já relatei, senhor presidente, não há nenhuma implicação financeira ou orçamentária a considerar, e por esta razão, meu voto é pela aprovação do projeto. Também é pela aprovação para ser voto do eminente deputado Silvio Dredd, com o projeto de lei 0176.2, 2021, em que é autor o deputado Ricardo Alba, que inclui os genitores, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual, como grupo prioritário no plano estadual de vacinação, quando o Covid-19 adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o senhor deputado concorre, permanece como se encontra aprovado. É o que eu tinha de relatar no dia de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio. O deputado Bruno Souza tinha pautado dois projetos, mas a sua excelência não pôde comparecer, tendo de vista a outra agenda. Senhores deputados, não havendo mais matérias a discutir e nem para votar, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e que todos tenham um bom dia. e que todos tenham um bom dia.